Especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas. Gente, quando o aluno se inscreve na prova do Enem, ele escolhe se quer fazer a prova de inglês ou de espanhol. Para quem não sabe, a prova de linguagens inclui ainda questões de artes e de português, tanto gramática quanto literatura. A gente vai comentar já já esses temas aqui no nosso programa. Então aproveite para tirar suas dúvidas ou contar para a gente o que você achou da prova. É só mandar seu recado pelos nossos perfis no Facebook e no Twitter usando a hashtag Caiu no Enem. Os nossos endereços são facebook.com.br e no Twitter é arrobaebcnarede. Lembrando que também estamos ao vivo pelo portal ABC no www.abc.com.br e também nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões. E no finalzinho do Caiu no Enem, o professor Marcelo Freire, do Colégio Alube, vai conversar com a gente sobre a tão esperada prova de redação que teve a publicidade infantil como tema. E se você perdeu alguma coisa do programa de hoje ou quer rever o programa de ontem, a íntegra está disponível no portal ABC, tá? Então é só acessar www.abc.com.br e também clicar lá no canal de educação. Vamos então à segunda parte do nosso programa, Caiu no Enem, já estão aqui comigo os professores que vão comentar parte da prova de linguagens, especificamente os itens de língua estrangeira. E a gente agradece muito a participação do professor Ricardo de Espanhol, obrigada professores, também do professor de inglês do Colégio Sigma, André Luiz. Boa noite e bem-vindos professores, tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Joia, queria saber, antes na verdade de saber as impressões, vamos saber de maneira geral o que os alunos acharam das provas de hoje, né? Nossa equipe foi às ruas para saber se a galera ficou cansada, se acharam as provas difíceis, vamos conferir. Meu nome é Ana Libani, eu tenho 16 anos. Todas as questões exigem uma interpretação de um texto, então é um pouco complicado, mas isso foi interessante. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 19 anos. Assim, o primeiro dia eu achei mais difícil, hoje o tema da redação que eu achei um pouco mais complicado, porque ele não tinha sido tão comentado assim. Sou Marcos Saraiva, tenho 21 anos. Foi uma prova, assim, meio complicada nos termos de lógica, entendeu? E também na redação também pesou um pouco. Meu nome é Alex, tenho 18 anos. No primeiro dia, foi até uma prova bem... não esperava que fosse tão fácil, né? Eu esperava que fosse mais difícil. Quanto ao segundo dia, que é hoje, realmente tive dificuldades nas questões de matemática, eu confesso. A posição do Pereira da Silva, eu tenho 17 anos. É, eu achei complicada, mas como foi a primeira vez, eu acho que eu me saí bem pra primeira vez. Gislene de Souza, 46 anos. É o nono ano que eu faço, eu acho que essa foi a melhor. Arthur Freire, Vilas Boas de Freitas, 17 anos. É, em geral, assim, eu não acho uma prova muito complicada. Tem questões mais difíceis, mas no geral, assim, eu acho uma prova normal, assim, nem muito difícil, nem muito fácil. Bom, aqui ao meu lado, o professor André Luiz, e ele que é professor de inglês do Colégio Sigma. Tudo bem, professor André? Boa noite. Obrigado, é um prazer. Professor, você ouviu aí, o pessoal falou, fez os comentários de maneira geral, mas queria saber, com relação à prova de inglês, se você achou que foi uma prova difícil. Não, a prova de inglês, a prova de línguas estrangeiras, ela acontece desde 2011. Então, já dá pra traçar um perfil, uma característica específica da prova de inglês. Costumam ser cinco questões, pra cada questão tem o seu texto. Até o ano passado, tinha uma tirinha, que era questão fácil. Esse ano, eles tiraram essa tirinha. Eu estava conversando com o professor de espanhol aqui, a gente estava, nós estávamos achando que ia cair Mafalda esse ano, por ser 50 anos na área de Mafalda. Exatamente. Comentamos em sala, foi uma tristeza, mas a prova, aparentemente, foi uma prova tranquila. Foi uma prova tranquila. Questão, não são questões, é questão fácil, questões médias e uma em particular difícil. Ah, eu quero saber qual é essa uma. Você pode contar pra gente? Bom, eu vou começar pela fácil. Estamos com caderno cinza, a questão 94, que tem um gráfico, na verdade, é como se fosse a página de um site, que é o eFeedback. Falando só por essa página da internet, daria pra ter uma noção do que seria pedido nos itens. Então, mesmo que não soubesse inglês, daria pra ter noção do que está sendo pedido, que era compra, na verdade, era doação, é caridade. No caderno cinza, eu marquei a letra C. Todo ano, com exceção de 2013, todo ano aparece uma música ou uma poesia. E isso que eu ia te perguntar, e aí? Esse ano apareceu, voltou. Que bom, fico feliz, né? Até um incentivo à literatura. Foi Bob Dylan que apareceu? Bob Dylan. Na verdade, esse ano foi. Dois anos atrás, foi Bob Marley, esse ano foi Bob Dylan. Fiquei preocupado em errar. Então, até anotei aqui. Foi Bob Dylan, sim, falando, imagino que tenha sido retratando a guerra de Vietnã, mas aqui, na verdade, falando recrutar os soldados. No caderno cinza também seria a letra C. Aqui eu achei, não é que tenha sido difícil, mas o aluno leu muito, tem um texto, nessa prova em particular, é a questão 91, que falando de arranha-céu, falando de um arquiteto, né? Então, só pelo título e o subtítulo, praticamente, daria para responder a questão. Então, ler um texto enorme, com um, dois, três, com cinco parágrafos, só para utilizar o título, o subtítulo e, no máximo, o primeiro parágrafo daria para responder. Então, acaba tendo muita informação, né, que lá na frente vai precisar do tempo para as outras matérias, né? Professor Ricardo, me conte uma coisa, ele falou do Bob Dylan, que apareceu, né? A questão da música sempre aparece nas provas do Enem. É uma boa dica para os alunos ouvirem música, tanto em inglês quanto em espanhol? Não, com certeza, né? E, assim, eu me sinto um pouco frustrado também, André, porque nós apostamos muito na Mafalda, esse ano cinquentenário da Mafalda e, em outras provas, é recorrente o uso das tiras da Mafalda, não somente na prova de língua espanhola, como também na prova de língua portuguesa, né? Ano passado, na questão 96, uma questão após a prova de espanhol. A questão da Mafalda, né? Então, assim, é uma tira que aparece com muita frequência, né, nas provas. Eu incentivo, acho que o André também, da mesma forma, o ensino, o aprendizado de música, a poesia. Esse ano também, com a morte de Gabriel Garcia Marques, nós trabalhamos muito isso em sala de aula, apostamos muito, né? E a prova não trouxe dessa vez. Não trouxe dessa vez uma música ou um poema, especificamente, do Gabriel Garcia Marques. Mas nós tivemos aqui um poema da Cici Maia, tá certo? Que é uma poetisa uruguaia, contemporânea, apareceu. E, mais uma vez, o Enem reforça a tendência do espanhol latino-americano. O espanhol de Espanha, ele, cada vez mais, é um pouco mais de lado. Acredito que a valorização da nossa cultura local, né? O Brasil e os países latino-americanos, né? Ou seja, o Brasil dentro de um contexto latino-americano, né? Então, acho interessante. Mas, dessa vez, nós não tivemos uma música, por exemplo, como nós tínhamos na prova de inglês. O professor Ricardo, tem muita gente que, às vezes, opta pelo espanhol, achando que vai fazer uma prova mais fácil. E aí? Verdade? Ah, não, isso é terrível, né? E, assim, só para exemplificar, na questão 95 do nosso caderno, nós temos aqui um falso cognato e uma palavrinha, que eu até estava discutindo daqui a pouquinho, a professora Vivi vai entrar com a gente também, uma palavra originária do latim. Se a gente for observar aqui no caderno, está assim, ó. Lactância durante ele embaraço. E entendem. Embaraço não é o que você está imaginando em casa ou no rádio, está certo? Embaraço, em espanhol, é gravidez. E imagina o aluno, né? Então, assim, o bom é que nós temos uma imagem, né? Então, essa parte pictórica ajuda o aluno, né? Ou seja, ele está vendo a imagem e consegue fazer um desenho, imaginar o que seja embaraço. Mas o aluno pode ter um problema. E a palavra tandem é uma palavra de origem latina porque, assim, no espanhol nós não temos palavras com final M, né? Isso nas normas do espanhol não se coloca palavras com final M, né? Ou seja, geralmente se coloca N no final de palavras. O que reforça que é uma palavra de empréstimo, né? Ou seja, uma palavra de origem latina. Daqui a pouco a nossa querida Vivi vai comentar um pouco sobre isso. Mas exatamente disso. Para provar que a prova de espanhol, ela tem os seus pequenos problemas, né? Ou seja, muitas vezes o aluno foge de uma prova de inglês para ir para a prova de espanhol. Então, nessa perspectiva de achar mesmo que a prova é mais fácil. E às vezes algumas palavras podem confundir ali na interpretação do texto, né, professor? É, com certeza. Como você colocou. Agora, eu tenho que ressaltar uma coisa, Juliana. O Enem, diferente de outras provas, ele coloca muitos falsos cognatos, porém ele explora outros campos da competência e das habilidades previstas para a prova de espanhol. Então, ou seja, nessa prova, por exemplo, o aluno não sabia o que era embaraço, mas ele pergunta a perspectiva da primeira pessoa do plural em relação ao que o enunciado está colocando. Ou seja, uma questão que envolve alguns conhecimentos linguísticos e aí o aluno tem uma condição melhor de responder a questão mesmo sem saber aquela palavra, aquele falso cognato, né? Entendi. O senhor falou do Gabo que não apareceu explicitamente, mas o Vargas Lhosa apareceu. É verdade, é verdade, né? Ou seja, dois ícones da literatura hispano-americana, né? E eu esperava um texto sobre... Quando o Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura, tem um texto lindo, né, que ele fala sobre o que é ser latino-americano. Eu esperava isso, mas apareceu do Vargas Lhosa, né, quando ele também ganhou o Nobel de Literatura, né? Então, é assim, realmente uma grande homenagem para a nossa literatura. É um grande sonho nosso, nosso, aqui do nosso povo brasileiro, um dia receber esse prêmio, né, esse prêmio Nobel de Literatura. Se Deus quiser, a gente vai ter isso ainda, né? Mas fiquei muito feliz e isso comprova a presença, a forte presença da literatura hispano-americana e dos autores latinos na prova. Perfeito. Professor André Luiz, é a cara do Enem isso, né? Trazer os assuntos, enfim, é o que o pessoal está comentando e colocar isso dentro do contexto. Na prova de língua estrangeira, isso também se aplica, né? Tentando contextualizar ao máximo, tentando trazer tudo o que está... Na prova de inglês também aconteceu isso? Acontece, acontece. Mas eu imagino que junto do assunto da redação, relacionado à criança, né? Então, essa questão fácil que eu disse da internet, bem direcionado à criança também, né? Uma questão que me chamou muita atenção. É verdade. Bem lembrado, o senhor falou da fácil, mas não falou da difícil. Porque o pessoal vai me cobrar depois, professor. Quando eu falei difícil, na verdade, foi o tempo necessário para a questão. Essa questão, como eu falei, em 91, do caderno cinza, que era o Tall Order, que falava, é um texto muito grande, do Arranha-Céu. Então, na verdade, não era que era uma questão difícil. Era uma questão que necessitava de bastante tempo. Quando, na verdade, um pouco de atenção nos dois primeiros parágrafos eu conseguia resolver. Difícil. As pessoas costumam ir para o espanhol justamente pelo portunhol, então, acabam ficando achando que é mais fácil. Mas a prova de inglês, ela, na minha opinião, ela requer uma atenção muito grande. Ela requer uma dedicação à língua estrangeira muito grande. Porque se não fizer isso, a chance de acertar precisa requer um vocabulário. Essa prova em particular, eu achei que faltou imagem. Teve apenas uma única imagem. E a imagem ajuda muito a interpretar, a entender o texto. Pelo menos o que está querendo é passar a informação do texto. Então, essa prova em particular, faltou texto, imagem. As provas de ontem tiveram mais imagens do que o de costume. Os professores ontem comentaram. Então, na de língua estrangeira, deixa eu aderir um pouquinho. Apenas uma única imagem. Que essa imagem dava para matar a questão. Agora, professor André Luiz, você falou uma questão muito interessante agora da relação da redação com o restante da prova. Então, foi a questão da publicidade infantil, aparece às vezes ali, não especificamente, mas pode ter aparecido em alguns enunciados ou algum assunto relacionado. Então, por isso, às vezes é uma boa dica ao aluno, na hora de fazer a prova, identificar qual é o tema da redação e correr para fazer as outras questões. Exatamente, correr para fazer as outras questões. Ajuda bastante. Geralmente, imagino que a cabeça das pessoas que estão preparando essa prova é traçar o tema, vai ser criança. Então, se você ir para a redação, der uma lida, até imagino que algumas questões de português, matemática, língua estrangeira, pode dar você a resolver ou a escrever a sua redação. Ajuda bastante. Está interessante a prova. Maravilha. É interessante. Professores, eu agradeço muito a participação de vocês. Muitíssimo obrigada. Está certo? A gente encerra essa segunda parte do nosso programa Caio no Enem com os comentários da prova de língua estrangeira. Daqui a pouquinho, a gente comenta a última parte da prova. Os itens de português, é claro, a redação, bem lembrada aqui pelos professores. Lembrando que a gente está ao vivo, tá? Pelo portal ABC, lá no www.abc.com.br, nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões.